Depois de sonhar, depois de ver a minha dor andar Sobre as águas do mar E a luz brilhar ali pela rua Passar sem saber o que Me sentindo tão só Sinto que é amor Sinto que é amor Sigo amar, amando-te assim Nós dois, amor e dói Seu corpo em minha alma se esconde do sol De noite se escapa em sonho Me dou E acordo sozinha e grito de dor Te esconde, a noite vai só parar nos dois E sentir sem pensar É só acreditar no amor Digo que não vim falar Mas sim ouvir sua voz E sentir sem pensar Sinto que é amor Sinto que é amor Sigo amar, amando-te assim Nós dois, amor e dói Seu corpo em minha alma se esconde do sol De noite se escapa em sonho De noite se escapa em sonho Me dou E ao meu amor, amando-te assim Amando-te assim A dois, amor e dói Seu corpo em minha alma se esconde do sol De noite se escapa em sonho De noite se escapa em sonho Me dou E acordo sozinha e grito de dor Amor Sinto que é amor Amor